E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Devil May Cry 5, missão número 9, Genesis O que será que vai acontecer, mano? O que será que vai acontecer? Só sei que o último episódio acabou com o Dante chegando, ajudando a gente ali Será que eu vou lutar contra o Rei Demônio usando o Dante encapirotado? É, rapaz, não sei Só sei que eu estou com medo, o coração está batendo até mais rápido Olha o Morrison Será que é o Morrison? Há algumas semanas Que dia é hoje mesmo? Não sei Você poderia ter, pelo menos, não, Morrison Sim, eu poderia ter Eu tenho algumas boas e algumas boas Pega seu poison, o que você quer ouvir primeiro Just speak Bad news it is Lady Patty's feathers are all ruffled See, she wants to invite you to her birthday party But your phone is disconnected Tá sinergia, né You're smart one, Morrison You notice the electric water out too? I expected nothing less So what's the good news? Oh, eu tenho um negócio de dinheiro no fronteiro. De dinheiro no fronteiro? Isso, eu gosto. A água precisa se acertar e as toalhas precisam se acertar. A água, gás e o poder. Vem de seu corte. Você é uma agência real agora. O diabo pode chorar. Tante! Tante! Você tem alguma ideia de quantas vezes eu tento chamar? Tipo um zilion! Oh meu Deus, hoje é minha festa de aniversário. Sim, eu tenho 18 anos. Não sou um pequeno filho. Ok, Morrison. Eu vou te dar naquela fonte. Mas só se você puder me sair dessa festa de aniversário. Eu vou te dar naquela fonte. Hum, considera que seu RSVP é reclamado. Conheça seu novo cliente. Escute, eu vou encontrar uma senhora e Trish. Traga eles nisso. O que? Vamos lá! Você não acha que eu posso lidar com essa fonte? É um grande trabalho. Um grande trabalho, Dante. Você vai precisar de ajuda. Então... O que é seu nome? Eu não tenho nome. Eu sou só dois dias. Apenas brincadeira. Você pode me chamar V. Ok, V. Por que não me diga tudo sobre esse trabalho? Um demon poderoso está começando a ressurir e... Nós precisamos da sua ajuda, Dante. Agora, isso é uma música familiar. Você tem alguma ideia de... Quantas vezes eu ouvi essa mesma frase? Isso é... especial. Especial? Ok. Então, o que é tão especial sobre esse? Esse demon... Esse demon... É a sua razão. A sua razão por lutar. Esse demon tem um nome? Que eu estava antes. Calma aí. Vou personalizar. Aqui... Vou jogar... Não. Vou jogar com o V. Oh, eu quero jogar com o V. Com o Dante. Me dei jogar com o Dante. Você me dá a esperança de jogar com o Dante. Vou jogar com o V. Oh, porra. 50 mil a bengala. Cara, não tem nada que eu posso comprar aqui? Tudo caro? Tabela geral. Força do grifo. Reduz o tempo necessário para que o grifo se recupere após ficar inerte. Eu acho que vou pegar esse aqui. O passarinho está tomando um pau ferrado ultimamente. Ok. Ok. Na verdade, eu não aumentei. Até agora eu não aumentei o poder demoníaco. Vamos aumentar uma vez aqui uma barrinha. Opa. Sai da personalização. Sim. Dá para comprar a Orbe com dinheiro de verdade? Sério? É isso mesmo que apareceu ali a informação? Não vi? Ah, eu vi. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos. Let's fucking go. Por que o personalizado está com um negocinho ali? Agora sim eu estou pobre. Agora estou com 800 V-bugs ali só. Qual é 30 e 10 vezes? 15 de junho. 15 de junho e 10 e 6. 5 de junho e 10 e 6. Bem, então eu acho que continuamos indo. O Devil's Horde Sparta está perto. Vem. Aí, tem que finalizar. Ok, já estava com saudade do gameplay do vídeo. Acabou, vambora. Vambora nos escombros aqui. Florzinha bonitinha. Tiranossauro Flex ali que mora é essa? Tiranoxurec Frauros, puta vida! Really, nigga? Mas, já? Berremote, pá Maravilha, apetite Irrefriável Vem aqui, ó, apetite aqui, ó Come, come, você não tá com apetite? Vagabundo Não sobe nele mesmo? Eu não lembro Nossa, isso Ele é muito lento, olha a velocidade desse bicho, velho Na verdade não é muito bom ficar em cima dele, não Vai dar um pouco, vai olhar pra você Tá todo mundo vivo? Vai fora, parça Que isso, sai de mim, porra Tá me seguindo A sua pleasure Eu vou te abençoar Erraça os outros Resiste tudo o que você quer Morre aí Era só um diabinho normal, velho A gente não quer um chefão aqui, era só um diabinho normal Agora pra cá, né? Pra lá? Legal Vambora Quero achar a espada maluca logo Sobe Mais os orbs Por que ele sai do skate quando eu pulo, né? Ele é manter Não sei de onde vocês vieram, velho Mata ele... não... Isso é o fim Não esclarece Sendo o batalhão Aqui está o trono... No mim No mim No mim No mim Segredinho Segredinho Mas peraí, é agora Já não sei mais se é segredinho Já não sei mais se é segredinho Segredinho é meu cacete Deixa eu só ver se não tem negócio ali pra cima Que eu perdi Aqui eu estava subindo Os bichos vieram Não tem nada, né? Opa, mas é claro que tem Vai Ah, já sei como... Nossa Nossa Eu acho que só pega Se eu chamasse o troglodito Eu chamar o troglodito Ele quebra aqui Aí eu pego o negócio dourado Putz Ele realmente... Deixa eu ver se ele realmente não recupera A vida enquanto eu estou lendo aqui A vida não O poder demoníaco Nada Ele só aumenta o poder demoníaco Merda, né, velho? Ele só aumenta o poder demoníaco Quando eu realmente estou em batalha Ou seja Perdi um orbe dourado Talvez se eu der a volta ali Eu consiga Não sei Pô, não sabia não, velho Se eu soubesse Se eu tivesse visto antes Eu tinha enchido a barra E usado o... O troglodito ali O problema É que eu subi ali E já vi os capeta Para cima de mim Agora eu não entendo É aqui, ó Não é Não, onde que era? Era aqui? Já não sei onde era Bom, tem bicho aqui Fica lendo Não, o anjo O anjo que decidiu É aquele pequeno criaturo Ficou com fé E seu amor Sem a ajuda De qualquer coisa Na terra Não, não é? Não Aí me ferrou Vou tentar matar ele Só com os bichos normais Sem usar o poder demoníaco Para depois dar a volta ali E tentar O negócio Problema que eu não sei Se tem que ser desse lado Não tem que ser desse lado Não tem que ser desse lado Minha pantera Minha pantera Fica ali embaixo Minha pantera Acorda para a vida Ou você desce Isso, desce você Então vai Ele não desce Tá, maravilha Vamos voltar ali Vamos ver se tem como voltar Se for um negócio secreto Eu quero muito Fazer o teste Teste-se, né? Eu posso Eita Posso estar gastando A toa O meu negócio Agora Mas A única possibilidade Que eu vejo É usando o demonião Que sai quebrando as coisas E ele quebra a parede aqui Além de dar uma passagem Para lá Ainda pego o orb dourado Vamos testar Por favor, funcione Caramba, ganhei um troféu ainda Olhos de águia Maravilha Deve ser uns negócios Secretos mesmo Gastei o bicho a toa Poderia ter usado ele aqui Mas eu não sabia Se era o lado certo Vem comigo, parça Isso, vem aqui Vem pra treta Caramba, dois desses, mano Aqui está o trono Isso é o final Travagem Eu tenho um prazer Não escapou Vem em frente Isso é o final Zélobato Aqui, agora Vai fora Eu tenho um prazer O que é isso? O que é isso? Pode ir pra lá Aqui não dá Vamos pra lá então ver se tem alguma coisa Ou foi daqui que eu vim? É, foi aqui que eu quebrei, né? Isso, foi aqui que eu quebrei Ok, beleza, maravilha Mais perdido que o Batman já Vamos ver o que temos aqui Opa Bengala Bengalada Tranquilo Estou chutando a Pantera, velho Estou dando o bico na Pantera Está no lugar aqui As áreas são bem grandes, né? Estou muito quieto, Pete Pensando sobre a mamãe de rosa Eu iria mentir se eu disser que eu não era Mas o passado é um lugar melhor para mim Mano, queria saber qual é a história desse vinho Vou pôr É um lugar Ah, então eu consegui Ah, eu consegui Ah, eu consegui Ah, eu consegui Ah, eu consegui Quadrado, passarinho Triângulo Tigrão Confundo, mano Vamos devagar aqui Não tem nada para lá Tem cara que tem secrets ali, hein? É, mas não dá para ir Então não tem secrets nenhum Para cá tem É só isso É só isso De lá foi onde eu vim Estou tranquilão Estou numa boa Estou surfando no Tigrão Susto! Você vai atrás do bico Vem em frente Não tem escapamento Retire Prepar Não tem escapamento Extermínio Majestiloso SSS Eu falo que o Vi dá muito combo Você tá doido, parça Vi combo demais Eu vim de baixo ou vim de cima? Eu vim de baixo, né? Não, mas pera aí Eu vim de baixo ou vim de cima? Já não sei mais É, eu vim de baixo Nem sabia que dava SSS Será que tem mais além de SSS? É, mal pressentimento O Tigrão se jogou lá, velho Ele é louco, mano Meu Tigrão é muito louco Ele se mata, ele se joga Nada aqui Vambora então, né? Se ele for, eu vou também Vou apurar Tem mais? Acabou? Beleza Mano, tá sendo mais Nossa, tá sendo mais fácil jogar com Com o Vi Falar a verdade pra vocês Vamos alguma coisa pra cá Não sobe ali? Não sobe ali? Sobe, claro que sobe Tá doido que não sobe? Sobe sim, eu quero upar minha vida E quantos mais eu preciso? Mais um, talvez? Não, era esse Oficiente Oh, legal Ganhei o ET azul Maravilha Mais um pauzinho de vida De graça E aí, velho Beleza Pra cá nada Pra cá nada Beleza Vamos que vamos É estranho, né, velho A gente viu o Nero Tomando um pau Junto com o Vi E o Dante ali Enfrentando o Capeta Também tomando um pau Quer dizer, o Dante Tava tomando um pau Antes da gente E aí do nada Ele sumiu E agora ele voltou Caramba Caramba O explosão ali tá braba Cadê o orbe branco Que tava aqui Eu tinha guardado ele Pra pegar depois Porque eu imaginei Não, eu vou precisar depois Ou será que eu já peguei Nem vi No seu prazer No seu prazer No seu prazer Ver um mundo Em um pão de sande E um céu Em uma flor Em uma floresta A antiga infinidade Em uma palma De sua mão E a eternidade Em uma hora Gouja Apenas o sabor De desespero Ah, sério? Vim Cara Isso aqui Não tá perto A purificação A purificação A purificação Bate no bicho Enquanto eu fico aqui Escondido Lendo o mangá Passarinho, vai lá pra cima dele, porra Morreu Que delícia, cara E agora? De onde eu vim? Lá é pra cá Vindo ali debaixo Fico meio perdido Se nós tivéssemos o double sword Sparda, Nero pode apenas poder derrotá-lo O Vito tá devagando demais, tá carente, tá falando ali bastante Ele tava quieto, agora tá falando Opa, pausa Mano, agora a partir daqui eu acho que só vou usar a orb dourado pra me ressuscitar Porque eu já tô com 10, velho Ixi, bicho chato, velho Pelas barbas do profeta De onde ele veio? Vem pra cá, mano Vem pra cá 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 O anjo que presidiu na minha terra É um pequeno criatório formado de alegria e ameaça Por amor sem ele Caramba, eu achei que era muito bicho vindo pra cima de mim Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mano, essa finalização dele também dá muito ponto de combo Tem mais? Meu Deus, de onde vocês vieram? Tá batendo no ar aí, filho? Ah, como é bom, como é bom jogar um personagem, hein? Rodão, apelão Tô achando vir mais apelão do que... Tem nada aqui? Opa, para! Tem nada aqui? Tem nada aqui na tumba mesmo? Serião? Vambora então Estamos chegando, será? No boss? No bosta? Como que fazia mesmo? Ah, era assim, né? Bom, bom, bom Nossa, que susto Os bichos aparecem na minha frente aqui, eu acho que é inimigo Ó, War of War aqui, ó Um baú de mana Um baú de life Opa, um telefone aqui Sim, será que eu preciso? Tô com 27 mil Será que eu preciso de alguma coisa? Bom, mas como eu disse Eu sempre vou chamar ela Independente se eu precisar ou não Dá uma olhada Vé que tem coisa nova Coisa nova eu não sei, né? Mas quero ver ela chegando sempre Só uma vez que eu não chamo Vezes, viz! Ah, keep squawking, little chickie! Oh! Oh! Oh, uh, yeah! See ya! Ah! 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 O franguinho quase morreu, velho Mano, essa van é inquebrável Olha isso, mano Muito bom, muito bom, muito bom Muito mais que bom, tô com 27 mil, é isso? Ah, agora tem ali Ah, agora tem a estátua ali Ou já tinha antes, eu não vi Habilidades Esse aqui não posso Mais chances de obter orbs verdes inimigos quando o pesadelo estiver ativo Olha só, 18 mil Ganho branco, mais chances de obter orbs brancos Orbs branco é de mana, né, de poder demoníaco O que isso aqui faz? Hum, ele finaliza todos de uma vez Nossa, que difícil de fazer também Vamos no grifo A versão mais poderosa do bloqueio Tá, vamos pegar esse Passarinho é bem útil E eu só tenho 12 mil Queria melhorar aqui, ó A sombra Como da sombra B Luchão, pressione e segura Ah, eu não comprei, né, o espinho Guilhotina A força da sombra reduz Não é necessário para que a sombra se equipede Tá, vamos pegar esse aqui Então Acabou Posso comprar Mais nada Vamos para o fight Vamos para o boss Quem será? O que será que vai acontecer? Deve ser aquela mulher com vários rostos, velho Uma hora vai ter que surgir ela Para a gente enfrentar E o último que a gente enfrentou Foi o cavaleiro Com o V Ih, os bichos que dançam Os bichos que dançam A espada Tá jogada ali Vocês tem que dançar Para a Sparta, não é? Uou, fácil no canto Eu vou levar A espada Você sabe que Sua semelhante Não faz a Sparta Sabe A espada Vamo né Vamo apelar Vamo apelar Vamo ser com o forte são esses bichos Escondido aqui atrás dele Ai, 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 ai Ele deu um manzão Filha da puta Ele veio me pegar Nossa Caramba Achei que ele não ia vir Achei que ele tomando dano Ele não ia vir Ele veio mesmo Sai Sai de mim, velho Foda que ele vem rapidão Quase que ele me pega de novo Eu não consigo recuperar o meu 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 Negócio porque os bichos vêm Embrazado Sério, que o meu bicho morreu Acorda Preparar Edução forte pra cacete Sai Opa Um foi Próximo Você Olha o meu tigrão batendo já no outro ali Embrazado Ele jogou uns olhos aqui Morreu Vai Finaliza Nossa, ele finalizou O que Carai Que finalização Foda Você é louco Ouvir é foda Ouvir é top O espada está ali ainda Vai Alguma coisa vai acontecer Toca Tá Foda 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 E aí, espada de espada. Espada, espada, espada. Espada, espada. Pesada, Eve! Espada, espada, espada. Espada, espada, espada. Espada, espada, espada. Espada, espada, espada. Espada, espada. Como um cara tem tanto lucro? Ah? Ah, Eve? V? No, 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 no. Get a grip on yourself now. Come on. If only you could defeat Urazin. If only... No. V? No, no, no. If only you never existed. Then I... Don't do it, Eve. No, no, no! Quem será que conseguiu um S? Quem? Eu mesmo. Obrigado. Nossa. Sempre com V é melhor, mais fácil, né, velho? Uh! Rapaz! Tá pegando fogo esse jogo. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua numa próxima. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever aí no canal. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.